Seja bem-vindo a mais um MDR Entrevista. O Brasil possui pouco mais de duas meias salas de cinema, segundo o Anuário de Estatísticas do Ministério da Cultura. Só que mais da metade dessas salas está na região sudeste. E as que ficam nas outras regiões, boa parte está concentrada nas capitais. Isso faz com que 8,7% dos municípios brasileiros tenham cinema. E é pensando justamente em democratizar essa forma de cultura que foi lançado o programa Cinema Perto de Você. Quem fala com a gente sobre a iniciativa é Manoel Rangel, presidente da Agência Nacional do Cinema. Seja bem-vindo, Manoel. Obrigado. A gente deu alguns dados do panorama do cinema no Brasil. Mas existem outras, digamos assim, desigualdades ao longo do país que envolvem também perfil socioeconômico, não é isso? É, nós temos no Brasil, como você disse, cerca de 2.100 salas de cinema. Essas 2.100 salas estão concentradas em apenas 8% dos municípios brasileiros. Só que essa situação de poucas salas, ela revela um grau de concentração e de distorções pelo território nacional que é imenso. A nossa média de habitantes por sala de cinema no Brasil é de uma sala de cinema para cada 88 mil habitantes. Mas essa é uma média nacional. Quando eu abro esses números e vou verificar por regiões do país, você vai ter uma realidade onde no Nordeste, no Norte-Nordeste, nós chegamos a ter uma sala para cada 150 mil habitantes. E há municípios, ainda temos 88 municípios no país que não tem nenhuma sala de cinema, 88 municípios com mais de 100 mil habitantes, com nenhuma sala de cinema. Então, o que a gente percebe é que é um quadro de poucas salas, de hiperconcentração. Nas grandes cidades, a concentração também se dá em relação às áreas de maior poder aquisitivo, em relação à periferia. Elas estão concentradas nas áreas de maior poder aquisitivo. E este quadro conforma uma realidade que precisa ser transformada, que precisa ser alterada. E de que forma que o programa lançado pela Ancine agora recentemente vai tentar alterar essa realidade? Esse programa, que é um programa do Ministério da Cultura, da Ancine, ele busca criar as condições para que nós tenhamos uma rápida expansão do Parque Exibidor. Nós estamos buscando criar condições para que os empresários possam tomar a iniciativa de abrir salas de cinema nas áreas mais carentes. Portanto, nós fizemos um mapeamento da realidade do país e localizamos situações como essas. 89 municípios com mais de 100 mil habitantes sem sala de cinema. Fizemos um mapeamento dos municípios entre 100 e 500 mil habitantes que têm salas, mas que têm uma densidade de sala por habitantes muito baixa. Portanto, focando a abertura de salas de cinema aí. E fizemos um zoneamento dentro das 38 cidades com mais de 500 mil habitantes, onde procuramos localizar áreas de população de menor poder aquisitivo, menos anos de estudo, maior dificuldade de acesso ao cinema, ou seja, maior tempo para se locomover até uma sala de cinema, procurando, portanto, estimular que os empresários possam abrir salas nessas áreas. E como é que vai se dar esse incentivo? Nós criamos uma linha financeira. Essa linha financeira vai ser gerida pelo BNDES, onde é ofertado crédito em condições especialíssimas para as empresas exibidoras. Nós vamos ter desde situações de juros zero, até situações de 1% de juros ao ano, até situações de 4% de juros ao ano, dependendo da faixa de prioridade onde aquela sala de cinema vai se instalar. Em qualquer uma dessas três condições, elas são muito melhores do que qualquer linha de crédito que o país tenha hoje. Além disso, o governo está desonerando os impostos para a construção das salas de cinema. Então, todos os impostos federais que incidem sobre a importação de projetores, sobre a aquisição de equipamentos para uma sala de cinema, material de construção, vão ser desonerados os impostos federais. Ao mesmo tempo, os projetos que forem instalados em áreas foco do programa vão receber a desoneração do PIS por FINS por 5 anos. Ou seja, o nosso objetivo é oferecer recursos, crédito barato, para que os exibidores possam instalar salas nessas áreas e, ao mesmo tempo, criar uma situação tributária que favoreça que esses complexos tenham uma melhor rentabilidade e que os preços possam ser reduzidos. E qual é o objetivo? O senhor já falou agora a questão do preço, né? Além da redução do preço, tem o objetivo, por exemplo, de metas de salas de cinema que se espera serem criadas por causa do programa? Nós estabelecemos uma meta ambiciosa para o programa, que é abrir 600 salas de cinema nos próximos 4 anos. Não é o governo quem irá abrir as salas. Não é nem o governo federal, nem a prefeitura, nem os estados. Serão empresários privados que tomarão crédito para abrir essas salas. A meta de 600 salas nos próximos 4 anos, ela é uma meta audaciosa, mas a gente entende que ela é execuível. E, para tanto, nós estamos mobilizando não apenas essas medidas que estão sendo adotadas no plano federal, mas estamos também em diálogo intenso com prefeituras e governos de estado, buscando que eles reproduzam condições similares nos estados e municípios. O governo do estado do Rio, por exemplo, já editou um decreto que permite a isenção do ICMS, a alíquota zero do ICMS, na importação de equipamentos para a implantação de novas salas de cinema. Então, nós esperamos que a conjugação desses esforços crie as condições para que a meta possa ser cumprida. Então, vamos lá.